Eu queria fazer isso hoje aqui no show do Praia Grande também, pode ser? Eu gosto quando começa com aquela guitarrinha, tá ligado? No piseiro, assim, é... Isso aí, tá se cantando? Fica melhor ainda quando a gente mistura com a permissão do cavalo lá dentro Daquele jeito, vai moleque! Tá se cantando, tá se cantando Então quem tá solteiro dá um grito aí, vai, vai! Mas é pra vocês, né? O resto você já sabe, vai! Tchau! 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 O que é isso? Música Você pode me ouvir Tem tanto pra dizer Faz tempo que ela está com você Me desculpe pra não ser assim Não tem nada pra falar Só escuto e deixo a terminar Tem nada, tem nada Tem nada, tem nada E se for ainda não me esquecer Com meu amor pra você E volta comigo E volta comigo E volta pra você 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 E volta né E volta pra você E volta pra você Tchau Obrigado.